E nós vamos levantar as informações, parece um acidente de trânsito, mas já tem viaturas do corpo de bombeiros aqui no local, hein? Olha só, esse acidente de trânsito, uma pessoa está machucada, o bombeiro está aqui no local. O senhor está consciente, graças a Deus, está na pampa e aqui por aqui a gente tem condição de mostrar mais detalhes. Isso aqui é bem próximo na curva da morte. O senhor está sendo, nesse instante, removido pelo pessoal do corpo de bombeiros. Ele está bastante consciente, o que auxilia até nesse trabalho que o bombeiro está sendo realizado nesse instante. O pessoal estava dizendo aqui que o senhor conhece bem a movimentação dessa avenida, os veículos. Como é que é a situação aqui? Aqui ninguém respeita o sinal, ninguém respeita a preferencial. O motoqueiro sobe aqui a tudo, o caminhão desce com tudo e demorou para acontecer o que aconteceu. É verdade. Ninguém respeita a sinalização. O barulho foi alto desse acidente aqui, a pancada? Foi, o barulho alto. Minha firma é lá na esquina, eu escutei lá. Quando o senhor chegou aqui, tinha quantas pessoas nesse veículo aqui na pampa? Quando eu cheguei, as pessoas já tinham saído, não cheguei a ver quantas pessoas tinha, mas acho que eram umas duas, três. Mas que acidente constante há, né? Estou aqui à noite, de manhã, de madrugada, tem acidente aqui. E assim a nossa equipe mostra esses detalhes para você que está em casa. Sinalização, o que precisa muito também de Vaz da Grande. Você percebeu, Vaz da Grande, você que mora na cidade, que a maioria, se não todos, os quebra-molas não são também pintados, não existe uma sinalização. E onde existe sinalização, muitas vezes não há o respeito. Aí acontece situações como essa que nós estamos registrando para vocês.